Abraça Há muito que quero mostrar Eu não sou mal Essa canção canto pra me escutar Eu te entoro, me deixe entrar Essa canção canto só pra você Eu te entoro, me deixe entrar Eu já entendi que quer brincar Mas ouça-me, vou te falar Que só te ver me faz cremer O meu trabalho é te deter Pra que tentar, não vou ouvir Essa canção me destruir Não vou fugir, está aqui Eu posso ver você A porta se fechou Vem aqui, vou te abraçar Há muito que quero mostrar